DJ Paulinho Feche os olhos Imagine que a partir deste momento Você poderá realizar todos os seus sonhos Agora, abra os olhos e ouça Sejam bem-vindos ao Paraíso Sejam bem-vindos ao Mundo da Música Frequência máxima É impossível não ouvir É impossível não ouvir Sejam bem-vindos ao Música Sejam bem-vindos ao Música Setzen Sie sich ganz in Spannung Frequência máxima Disco Beat Disco Beat Música 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 Tchau, tchau. E aí 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 E aí